Os times já estão definidos, né? A gente pode até colocar na tela aqui O Unilife Maringá buscando vencer depois de três derrotas consecutivas nessa sequência recente O Aldori coloca em quadra a Thaís como levantadora Fran oposta, uma pequena mudança em relação ao jogo passado Amanda e Natália, as ponteiras, né? A Nath e Daniels, que aqui te pontam muito bem na temporada passada Camila Leite e Jussara no meio de rede E a Catrina é a líbero da equipe na disposição A disposição do Aldori, Daniele, Juodilon, Laísa, Bruna Pavan, Cami e Tiffany Esse é o time do Unilife Maringá O técnico Aldori Galdêncio manda nessa meninada aí Reinaldo coloca em quadra a Carol Leite Não levantamento com a número 4 Ednara, já conhecida do Brasil, com a número 6 Thalia despontou muito bem no Curitiba há algumas temporadas Sonale com a número 14 Gabi Martins e Danissuco no meio de rede A Kika é a líbero da equipe com a Kelly Larissa Gongra Que saca demais passagem importante pelo Fluminense ao longo da carreira Alexia número 17, olho nela Carol Grossi, Rose e o Paris Esse é o time do Reinaldão, Tênis Ponto de erros Belo saque Fran Passou pro outro lado, toca no bloqueio Trabalha a bola o time do Pinheiros Carol Leite joga pra cima Tenta rodar de qualquer jeito A Sonale, volta na Pipe Grande bola do Maringá Grande bola da Thaís A Nath segue como destaque da equipe do Maringá Carol Leite no meio Usa o mesmo artifício com a Gabi Martins Pro décimo sétimo ponto Quarto ponto de bloqueio da equipe do Pinheiros no set Set point Thalia Belo saque Complicou pra Thaís Vai de manchete no meio Passa apenas pro outro lado a Camila Leite Resposta da Ednara Grande defesa Passa pro outro lado a Amanda Vem a Kika Carol pra saída Ednara pra fechar Fim do primeiro set em Maringá 21 minutos E o Maringá sai na frente 25 a 17 Aliás o Pinheiros sai na frente 25 a 17 para o time de São Paulo A gente vai ver os números Sucesso ao Adori né Que continue firme nesse projeto aí Pro voleibol só acrescenta Aliás dois técnicos que vem do masculino né Porque o Reinaldo também Antes de assumir o Pinheiros Em 19 Estava no Fumvique Itaubaté Como um dos auxiliares né 20 a 20 Momento importante no segundo set Carol Leite Põe na ponta Thalia Estoura na Tiffany Amanda joga pra cima Passa a Thaís Aliás a Jussara Thalia encara o bloco Duplo E vira o placar O Pinheiros Você acaba Transpirando bastante sim 7 points para o Pinheiros Para abrir 2 a 0 Bola no meio Camila marcada Termina o segundo set E o Pinheiros Leva melhor 25 a 22 Abre 2 a 0 No jogo Todo mundo pressionando ali A levantadora do Pinheiros Camila marcada Que espetacular Sonali Só empurrou Tiffany Vem essa bola toda torta Arma-se o Pinheiros Bola pra ponta Thalia Na hora do vamos ver Aparece a camisa 10 do Pinheiros Quantos e quantos jogos Assim ela fez no Curitiba Thalia 14 pontos Ednara já 15 Os talentos do jogo Belo saque da Thalia E o Pinheiros tem o ponto do jogo Kika Ednara Veio pra buscar Amanda Vem de novo a Fran Põe no chão Põe no chão a Nath A dona do jogo Sobrevive Unilife Maringá Leva pro quarto 7, 27 a 25 Natália Danielski Esperar o melhor momento Pra definir o ponto Não forçar um erro Então Esperar o momento E forçar o erro do Pinheiros O Pinheiros está na pressão Nesse momento Pra poder pontuar E não deixar o 7 Pro tie break Bola viva Bola viva lá no fundo Amanda pra Thaís Na China Vem a Jussara Bola roda na fita Thaís de novo Catrina Lá de trás Fran Toca na rede Ajuda lá Vem a Kika Vai de toque Joga pro outro lado Fran Thaís Pra quem opção Adivinha Adivinha pra quem Natália Danielski Veio pra sacar Vitória Paris E ex-Barueri Sub-21 Sua primeira temporada No profissional No adulto Percepção perfeita Da Nath Amanda No quinto andar Buscou Teremos tie break Sim senhor E Maringá 25 a 20 Que grande jogo Do dono da casa O Pinheiros Vai juntar os cacos Pra um tie break Emocionante E aí Dona Stephanie Carvalho 7 Total mérito Do Maringá Sacou muito bem Catrina melhor ainda Tomou a frente Ali a Thaís Vem a Fran Bola de novo Pra ponta Marcação Thalia Defesa da Catrina Bola de novo Pra Amanda Empurrou a Amanda Maior distância Levantamento A Thalia Pegou a Fran Tome bola de novo Pra ponta Amanda Lá no fundo Tá a Catrina Catrina na recepção Tirou a Thaís Lá da zona de ataque Vem a Dani Explodindo o bloqueio A Thaís pegou Catrina Fran Thaís Fran Fran Bola lá Pra saída Inversão Com a Fran Olha a Carol Com o passe Na mão Salvou a Catrina Mais não